E vem com o coiote assim novinho, ó Pra tocar o seu coração, vem Abre o jogo, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Longe do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Bom, parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é meu falso Bom, parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é meu falso Abre o jogo, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Longe do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Nessa farsa de amor Chega pra cima que é sucesso Chega pra cima que é sucesso, vai Chega o ganhote Vem com o pai, gente Vem com o pai, gente Tudo bem contigo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Que tu vai te avisar E tu vai, que tu vai, que tu vai Sentar, sentar, sentar A jabralu vai Vai sentar Sentar, sentar, sentar Vai sentar, sentar, sentar Senta, sentar, sentar, sentar Vem nesse movimento Pensando bem, você se interessa Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Coisa de uma amiga, de uma amiga Eu já agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um pazarinho Para poder ficar contigo E a minha lua, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido, ir pra ir Cala a boca, a coisa estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie E eu comprei pra ti Tá tudo que eu te dei Te confiei, onde que eu errei Ei minha lua, tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Sentar, 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 sentar Vai sentar, 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 sentar Que isso na minha, que isso na minha Vai sentar Peguei, gostei, gamei Mas logo eu larguei que o meu coração é sem lei E ser solteiro, lá meu estador civil E ser solteiro, lá meu estador de paz Esclama, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra que se o meu estilo é sacaz Vou estralar de dedo, já bastou pra te esquecer Eu tô na onda do hashtag BBC É só beber, beijar e cama Mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, mas só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana Joguem pra solteiros, coloca a mãozinha pra cima aí Cada tempo é tempo, filha Cada história tem uma história Por bem, bem, gostei, comei Mas lá que eu larguei que o meu coração é sem lei Se solteiro, lá meu estado civil Se solteiro, lá meu estado de paz Esquema, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra que se o meu estilo é sacais Estralar de dentro já bastou pra te esquecer É toda onda do hashtag PVC É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana É só beber, beijar e cama Mas não ama, é só engana É só beber, beijar e cama Sucesso na cabeça e no seu coração Vim com mais assim, filha E mulher E mulher essa aí? Essas mulheres são um caso sério, hein? E aí, tá roxedo? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas, toco o glóiote estourado Eu logo vi sempre quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que era no banheiro e de lá ela saiu Quando fui procurar com outro cara ela se ouviu Tá roxedo? Você merece um prêmio Tá roxedo? Tô vivendo Você merece um prêmio E mulher mais batida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua, é mala, com meu carro rebaixado No sono bota a mala, tô com o cóiote estourado Eu logo percebi quando ela rodou pra mim Dei a volta na rua, me chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi, caiu na barra Dois garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e deitar ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxedo Tá roxedo Tô vivendo Você merece o prêmio E mulher mais batida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E quando vai ser romântico e apaixonado O bumbum dessa novinha parece ter vida própria O bumbum dessa novinha parece ter vida própria Quando solta o pagodão O bumbum dela desloca O bumbum dela desloca Ela desloca Ela desloca Ela desloca É que é isso, vem com o baque Ela desloca O bumbum dessa amarela Parece ter vida própria O bumbum dessa leirinha Parece ter vida própria Quando solta o pagodão O bumbum dela desloca Quando solta o pagodão O bumbum dela desloca O bumbum dela desloca O bumbum dela desloca Vem com mais velho Chegou o Cunhote O que é isso, filha? O bumbum dessa norena parece ter vira-prova O bumbum dessa novinha parece ter vira-prova Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca Quando solta o pagodão, o bumbum dela desloca O bumbum dela desloca Gente, é isso! O bumbum dela desloca Chegou o Cunhote Boi, boi, boi Boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Boi, boi, boi Boi da cara preta, se prepare aí menina e receba a batedeira Boi, 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 boi Vem com nós, Zé 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 Põe da cara, preta, se prepara Aí, veneno, que recebe a bateteira Põe da cara, preta, se prepara Aí, veneno, aí Receba a bateteira Com a bateteira Com a bateteira Tome a batedeira Tome a batedeira Tome a batedeira A nova e no chão 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 Vai! Tome a batedeira Geral do chão, geral do chão Fazendo assim gostosinho pro coiote, vem Yeah, yeah Vem comigo, vem Eu disse, foi, foi, foi Foi da cara preta, se prepara Aí, batedeira E recebe Foi da cara preta, se prepara Aí, batedeira E recebe a batedeira Tome a batedeira Vem assim, vem assim, vem assim Vai! Tome a batedeira Tome a batedeira Elas tão batendo, elas tão batendo assim Vai! 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 Vem fazendo gostoso pro coiote Vem assim, novinha Vem fazendo gostoso pro coiote, vem assim, novinha Eu com o bumbum no chão Eu com o bumbum no chão Vai! 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 Vem fazendo gostoso pro coiote, vem assim, novinha Ela tá decidida, a gente sabe o que quer Como o empinado daquele jeitinho Vai! 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 No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai com o bumbum no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E aí, esse navio, esse jeito você vai matar o papai, hein Chega o banho, o agir Toda mulher no verão quer ficar gostosa Marca de biquíni toda glamurosa E ela tá decidida, você sabe o que quer Ô, bubu, e me manda aquele jeitinho Bova da tapainho, bova da tapainho Ô, tá, garota, calou Ela desce gostosa com o bumbum no chão, 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 chão Mas tu acabou com o coiote, né, ó Vem, filha Ô, com o bumbum no chão, 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 chão Ô, com o bumbum no chão, 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 chão Ô, com o bumbum no chão, vai descendo, vai descendo Chegou o banho aqui Ô, com o bumbum no chão, 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 chão Ô, com o bumbum no chão, chão, chão Vai descendo, vai descendo Elas ficam ensanecidas com o meu calor Vem com nós, vem assim, ó Parou, ô tão pose, ô faz a pose, ô faz a pose No barulho do flash, faz a pose, faz a pose No barulho do flash, faz a pose pra selfie Que é pra mostrar do step, que é pra ficar tudo make No barulho do flash, faz a pose pra selfie Que é pra ficar do step, que é pra ficar tudo make Parou, ô tão pose, ô faz a pose, ô faz a pose O barulho do flash, faz a pose, faz a pose Podinha, se eu tá ligado, não via, na onda da ondinha Na onda da ondinha Podinha, se eu tá ligado, não via, na onda da ondinha Na onda da ondinha Parou, ô tão pose, ô faz a pose, ô faz a pose Um parou, ô tão pose, ô faz a pose, faz a pose Sucesso, ô com o coiote, filha No barulho do flash, faz a pose pra selfie Que é pra mostrar do step, que é pra ficar tudo make No barulho do flash, faz a pose pra selfie Que é pra mostrar do step, que é pra ficar tudo make Um parou, ô tão pose, faz a pose Um parou, ô tô tão pose, faz a pose Podinha, se eu tá ligado, maldinha Na onda da ondinha Na onda da ondinha Na onda da ondinha Se eu tá ligado, eu tô maldinha Na onda da ondinha Um parou, ô tão pose, ô faz a pose Ela tá aí na pose Um parou, ô tô tão pose, faz a pose Vem quebrar, vem quebrar, vem quebrar filha Sucesso, chegou o coiote da via Elas ficam em saliceira com o meu calor Parou, vou dar um blues E ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chega no baile, os caras sem cantar Que isso não vinha, que isso não vinha Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança O bom, 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 que balança Que bom, 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 que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que balança Que balança, o bumbum da novinha E aí, canta, e aí, filha Ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chegar no baile, os caras sem cantar Que isso, novinha, que isso, novinha Que balança, o bumbum da novinha E aí, canta, e aí, filha Que balança, o bumbum da novinha Me encanta Me encanta Me aluxar, me aluxar Que o cheiro chegou na minha Sucesso! E aí, novinha E aí, novinha Que isso, novinha Vem assim, ó Vou beijar uma Beijar duas Beijar duas Beijar todas Beijar de praça E depois Vai na culpa Na caixa Só beijar uma Beijar duas Beijar todas Beijar todas Beijar todas Beijar todas E mais boa noite Caiu na pista Pra tu ver como é que é De segunda a sexta Só balada Flaresta, nada No sobe, do bumbum É churrasco e preso Vada de chão Banda Quebra na mente Polo, sapatinho Pra ficar do gosto Que isso, novinha Hoje a minha desculpa Vai ser na cachaça Só beijar uma Beijar duas Bebe todas Mais de praça E depois Ganha culpa Na caixa Só beijar uma Beijar duas Bebe todas Mais de praça E depois Beijar uma Beijar duas Bebe todas Mais de praça E depois Ganha culpa Na caixa É muito Agachosa Pra um cara Só, hein Chega o Cariote Mas fica Insanecida Com meu Caú Chode o Caú Chama a novinha Pra preparação Chama a novinha Pra preparação Chama a novinha Pra preparação Chama a novinha Pra preto Bota a mão no paridão 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 Sucesso! Vem com o coiote, vem com o coiote, vem com o coiote na minha! Bota a mão no palindão Quebra com o coiote! Vem sensualizando comigo nesse movimento, na minha senhora Ela só faz novinha, também vai na sapata Que quando escuta a letra, fica assanhada E pina a bundinha, mostra que eu sou seu pai E faz um quadradinho, e posta no Instagram Vem na bunda e treme, olha pra trás e treme Mexe também e treme, e treme, treme, treme Vem na bunda e treme, olha pra trás e treme Vem na bunda e treme, e treme, 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 treme Treme, 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 treme E saca a batalha! Manda um gritinho das gostosas aí! Vem na bunda e treme, 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 treme E quando escuta a letra, fica assanhada E pina a bundinha, mostra que eu sou seu pai E faz um quadradinho, e posta no Instagram E pina a bunda e treme, olha pra trás e treme Mexe também e treme, 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 treme E pina a bunda e treme, olha pra trás e treme E pina a bunda e treme, e treme, treme Chegou o boiote! Ela se vê, sabe, sabe? Que que é isso? Vem comigo, minha senhora! Vai tremer, vai tremer, vai tremer E grove, e grove, essa missão da minha Cadê o gritinho das gostosas? As solteiras colocam a mãozinha em cima e minha senhora Chegou o coiote no avião! Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu devia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber É com o meu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu devia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber É com o meu desprezo que eu vou te esquecer É com o meu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver É com o meu desprezo que eu vou te esquecer O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar No fundo do seu coração, novinha E aí, menina Como vai ser hoje, filha? É Hoje eu tô pro crime Eu tô daquele jeito, ô senhor Essa menina tem o tique nervoso Escuta o solinho, começa a ver seu corpo Batando tudo em casa, esse tique nunca para O final de semana é muito ruim, novinha caixa Arrasa a cadeira e o sofá Só não perde pra parar Quebradeira é o meu dom, 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 dom Um, dois, três, eu vou contar Prepara pra evitar Atenção aí, menina Um, dois, um, dois, três e... Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Joga do mundo pra cima Vai jogando assim Vai vencer o Bastosa Joga do mundo pra cima Vai jogando assim Vai jogando assim O que tem valor se conquistar Chega o Conhecimento Essa menina Já tem o tique nervoso Escuta o solinho, começa a ver seu corpo Batando tudo em casa, esse tique nunca para O final de semana é muito ruim, novinha caixa Arrasa a cadeira e o sofá Só não perde pra parar Quebradeira é o meu dom, 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 dom Um, dois, três, eu vou contar Um, dois, um, dois, três e... Um, dois, um, dois, três e... Vai jogando, 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 vai jogando assim, vai jogando, vai jogando, vai jogando, Legenda por Sônia Ruberti